Então vem, vem só, eu sei ele no bitch Sem violência, só sequençado e rola e ponte Travar na voz Vai gostar de ladrão, assaltante e perigoso Você quer um pix ou um presente misterioso Depois que uso, vai embora, sem prova e sem sentimento Não fico de love, não dou confiança, cabuloso, com talento Você quer um pix ou um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas Chega, chega, sai de ladrão, assaltante e perigoso Se é uma ribadinho, saco Você quer um pix ou um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos, mas Chega, sai de ladrão, assaltante e perigoso Se é uma ribadinho, saco Olha só, ela gosta de novo, quer noja, bandido Não fica de love, não dá confiança, é monitor Depois, depois, mas depois que me dança, me cabe Eu decolhei de gochila, pistola e ratinho O patrão aviseu, hoje a noite tem gole Ligo pra ela na convocação, depois de elezionado Eu vou poder piscar, olha quase que tá aqui pra esse lado Tem bagunha, tô de passeado Nessa fita, eu me adoro e me amarro Olhando agora o celular, porque essa coisa não pode virar A loucina com medo agora, ainda vai ter hora Pá, ela faz meu carro sete, gosta de dar pra bandida Paga toda a vida, fala, tu cacão blocado DJ do Blancilva, vou vir só filha de advogado Minas piranha é papo, 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 papo Tu joga pro meu lado, vem pra treze do teu clima Fala, tu cacão blocado Ou tu canta pra sua filha de advogado Você quer piquis ao presente, seria Quer mexer com os conteúdos, tudo mais Cê gosta de ladrão, que faz com todo Se amar e bate no cabo Você quer piquis ao presente, seria Quer mexer com os conteúdos, tudo mais Cê gosta de ladrão, que faz com todo Se amar e bate no cabo Quem tá aguentando com ele não Cê é lindo beat, safado Cê é lindo beat, é Hum, eu gosto Ela gosta de ladrão, faz com assaltante e perigoso Você quer um pix ou um presente misterioso Depois que uso, vai embora, sem prova e sem sentimento Não fico de love, não dou confiança, cabuloso, com talento Você quer piquis ao presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, tudo mais Cê gosta de ladrão, que faz com todo Se amar e bate no cabo Você quer piquis ao presente, misterioso Quer mexer com os conteúdos, tudo mais Cê gosta de ladrão, que faz com todo Se amar e bate no cabo Olha só, ela gosta de nós, porque nós é bandido Não fica de love, não dá confiança, até monitora Mas depois que me dança, me cabra Colete, cochila, pistola e ratinho O patrão avisou, hoje a noite tem guarda Liga o pai, ela na convocação, depois selecionado Eu vou pôr depois Olhando a graça ao palo Olhando quase pra que pescivalo Tem bagunha, tô de baseado Nessa fita, eu me adoro e me amarro Olhando agora o celular Porque essa noite não pode, viu? A louca já comendo agora, então vai ter hora Para! Ela faz trocar no set, com já te dá pra bandida Me arrabeu, quanto por favor P poison pra um cacot locado ublancelva vou viver sua filha de adivocado Minas Pira é rapo Tu joca por meu lado Alpha tinnado em proteção F dues das tinnado em teu livres Fala cacot locado Он to peut outra var Sua filha de adivocado Você que a picos é um presente cheiro Que mexer com os conteúdos No arbizou Cê gosta de ladrão, que faz com todo Se amar e batir no cabo Você quer beijos no presente, seria Quer mexer com os conteúdos, mas desotou Você gosta de ladrão, que faz gostoso Se amar e batir no cabo Ninguém tá aguentando com ele não CL no beat, safado CL no beat, é Hum, eu gosto